Bom, mesmo eu estando bastante tempo sem postar basicamente nada, nós conseguimos bater 10 mil inscritos, sim, 10 mil pessoas se inscreveram. É mano, eu estou até sem palavras, porque eu não acreditava que nós poderíamos chegar a essa meta, justamente por conta da minha inconstância nos vídeos. Mas cara, chegar a essa meta foi muito especial pra mim, era uma meta pessoal, mesmo eu praticamente ter desistido, vamos dizer. Desde os meus 7 anos de idade, sempre tentei, gravando vídeos de Minecraft, quem nunca né? Todos nós um dia tivemos essa fase, não é? Então, até que o FR apareceu na minha vida, esse joguinho que nós tanto amamos na pandemia. Assim, desde já eu vinha trazendo esse tipo de conteúdo e vinha dando muito bom, entre outros jogos como KX, entre outros. Então lembre-se, nunca desista e persista no seu sonho. Eu só tenho a agradecer vocês e eu deixo aqui meu muito obrigado. Bom galera, eu entrei aqui no jogo, agora eu vou estar mostrando pra vocês um pouco dessas últimas atualizações que tiveram, que eu não gravei pra vocês. Eu já estava há bastante tempo sem gravar aqui, quase um ano né? Então, eu vim atualizar vocês aqui sobre as atualizações que tiveram no jogo. Eu não estava gravando, mas eu ainda estava jogando a FR Legend, nunca vou deixar de jogar esse joguinho que é sensacional. Então, cara, vou mostrar um pouco pra vocês sobre o que veio no jogo novo aí. Veio carros novos, veio uma coisa muito interessante sobre plotagem que vocês vão gostar. Então, bora lá. Vou tentar ser rápido aqui pra não ficar um vídeo muito longo e chato. Bom, vocês podem ver que agora o jogo está na versão 0.3.4, que é ótimo. É muito bom, dá pra dizer que o jogo evoluiu. Mesmo que seja muito devagar, que os desenvolvidores demoram muito tempo pra fazer uma atualização. Mas, é bom cara, pelo menos atualizou. Eu acho que esse ano atualizou duas vezes, eu acho. E dificilmente a Argentina é isso, antigamente. Então, um dos carros novos que vieram foi esse RX-7. Que, cara, sensacional. Inclusive, o último vídeo que eu fiz era sobre o RX-7, só que era um mod, né? Agora, oficial, se você baixar agora lá na Play Store, o jogo vai estar no jogo, entendeu? Não precisa instalar mod nem nada. Então, é um mod oficial. Mod não, né? É o carro oficial do jogo mesmo. Está muito bonito, muito bem feito, cara. Muito da hora. Tem alguns defeitos em questão do personagem ficar dentro do carro, que às vezes a cabeça dele sai do vidro. Mas isso é detalhe, cara. É detalhe. Mas, em compensação, o mod em si está muito bom, está muito bonito, muito bem feito. Uma coisa interessante, o motor do RX-7 agora chega a 715 cavalos. Ele não tem swap pra um JZ, então é só o... Só o rotativo aqui que vai ficar torando mesmo. É um carro bom. Eu não gostei muito dele, porque eu acho que ele balança muito, mas... É um carro bom, mano. Pra quem gosta, é bom. Gosto de fazer esse estilo, assim, mais rebaixadão. Gosto de fazer um tandem. É muito bom, é muito bonitinho. Dá pra fazer umas plotagens da hora aí. Agora também temos o Lauda. Pra quem não sabe, esse carro é um carro russo. Os russos, eles gostam de usar esse carro pra andar na neve, sim. Fazer drift na neve. Tem vários vídeos na internet aí, se você pesquisar, dos russos fazendo drift com o Lauda na neve, cara. E fica muito da hora. Eu acho, tenho quase certeza que é um carro muito divertido de dirigir. Mas aqui, ele chegou no jogo também pra trazer nossa felicidade. É um carro muito bom, muito compacto. Pequenininho, parece uma caixa de fósforo. E é muito leve também, cara. Ele pesa aí... Uma tonelada só. Muito leve, cara. Um carro do jogo. Eu acho que ele pode ser até o carro mais leve. Eu não sei. O Miata também. Chegou no jogo, vou já mostrar pra vocês. Então, tá aqui. Esse é o Miata. Foi um dos que eu montei também, faz um tempinho. Tá até estranho, com uma roda gigante. Mas ele chegou no jogo também. É um carrinho muito bonitinho. Ó, o Miata é o mais leve do jogo. Então, imagina. Isso com o JZ aqui. E é muito legal, né? Os caras adicionaram um carro no jogo. Nesse vídeo, como o carro mais recente é o Lauda, a gente vai estar montando ele, né? Nada mais justo montar ele. Vamos colocar já um kitzão brabo aqui nele. Vou colocar esse aqui, ó. Deixa o carro mais largão. Ah, e um detalhe muito interessante é o porta-malas. Eles adicionaram o porta-malas furado. Agora, infelizmente, é só nesse carro, né? Espero que futuramente eles lancem pra outros carros. É, porque é muito bonito, cara. E vocês podem ver lá no fundo que sim, tem o radiador, mano. Olha que maravilha. É, pra quem não sabe, em alguns carros a gente tinha que desenhar isso. Fazer, tipo, nas plotagens, né? Fazer isso. E, cara, ficava bom, mas não era aquele negócio realista, entendeu? Mas, assim, espero que eles tragam pros próximos carros, pros outros carros, né? Que já tem no jogo. Porque fica bonito, cara. Fica bonito, fica muito bom. Tem até mods prontos. Eles poderiam reaproveitar esses mods, comprar, né? E trazer pro jogo. Porque, querendo ou não, fica muito bonitinho. O cara traz aquele ar de carro de competição, entendeu? É, algumas rodas novas que chegaram também. Essa roda aqui. Muito top, muito bonita. Tem essa roda aqui, ó. Que eu acho que é até aquela roda do RX-7 do Velozes e Furiosos, lá do RAM. Fica muito bonitinha. Vou colocar esse aqui que eu já tenho comprado. Fica muito da hora. Eu acho uma roda muito top, cara. Vamos montar aqui o nosso carrinho pra gente fazer aquele drift top. E uma coisa muito interessante, eu vou entrar aqui no meu RX-7. Pra quem gosta de fazer plotagem, sabe que no FR é muito limitado em questão. De espaço. Então, com isso, os desenvolvedores, né? Resolveram trazer uma coisa que revolucionou, cara. Eles aumentaram a quantidade de adesivos, né? Você pode estar colocando no carro. Agora você consegue colocar 1.300. Você não precisa mais espelhar o adesivo pro outro lado. E o adesivo ficava ao contrário. Ficava feio. E também no vidro, também, eles colocaram 500 agora. Poderia ser mais? Poderia. Mas, em compensação, tá ótimo. Aumentou. Eu lembro que era só 300 ou 250 que tinha antes de espaço. Então, eles já colocaram mais 150. Então, tá ótimo, cara. Tá muito bom. Então, é isso. Vamos continuar montando o nosso lendário Lauda aqui, mano. Muito da hora. Agora, bora testar ali na pista, né? Nada que mais justo. E testar numa pista lendária. Que é a... Cadê? IBM Circuit. É Ibiso. Lembrando que ele não tá com 717. Com essa potência, ele já fica muito bom, cara. Então, rapaziada. Basicamente, é isso que eu queria trazer pra vocês. Um vídeo bem simples mesmo. Mais pra agradecer pelos 10 mil inscritos que vocês me deram. Então, muito obrigado, cara. E desculpa, né? Por... Tá tanto tempo sem postar nada. Eu gostava antes, só que por conta da correria da escola. Acabou que eu fiquei sem tempo, né? É muito corrido. Mas agora, aproveitar que eu tô de férias. Vou tá postando alguns conteúdos novos pra vocês. Eu quero trazer um vídeo ensinando a fazer setup na FR. Eu creio que muita gente me perguntava antes. Então, eu vou trazer esse vídeo. Então, eu aguardo. Deixem no comentário os jogos novos aí que tá rolando. Que vocês sabem que é legal. Eu trazer aqui pra vocês, cara. Pra poder manter uma faixa de conteúdo pra vocês aqui muito bacana. Então, é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.